Democratas e republicanos continuam divididos no que toca à necessidade de aumentar o limite de endividamento dos Estados Unidos. A contagem decrescente para as eleições presidenciais em 2012 está a dificultar o consenso. Barack Obama diz que são necessárias excedências dos dois lados para chegar a um compromisso. Estou disposto a fazer o que for necessário para resolver o problema, mesmo que não seja politicamente popular. Espero que os líderes demonstrem no Congresso a mesma vontade de compromisso. A verdade é que não se pode resolver o nosso déficit sem cortar nos gastos e sem pedir aos americanos mais ricos que paguem mais. Em maio, os Estados Unidos atingiram o teto máximo da dívida do país de 14,3 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de euros. Se não houver acordo até ao início de agosto, o país deixa de ter dinheiro para pagar aos credores. Uma situação que o presidente norte-americano quer evitar a todo custo. Na quinta-feira, Obama deu um prazo máximo de 36 horas à Câmara dos Representantes para chegar a um acordo, numa altura em que aumentam os receios de que o país possa entrar em incumprimento.